Fala galera do Nargly Club, beleza? Show de mais uma review pra vocês E hoje tem dois produtos O primeiro seria o Easyball Orbital E o Fumo Hazy Watamink Bom, primeiro eu vou passar as características do Roche pra vocês Pra quem não sabe o Roche Easyball Orbital foi inspirado no Roche Alien Que é aquele Roche importado Que tem um custo um pouco elevado Eles fizeram esse Roche baseado Pra tentar até baratear o custo E barateou bastante, tá? Que eu vou falar ao decorrer da review pra vocês Mas vamos lá O Roche Easyball Orbital tem 10cm de altura A cuba dele tem 7,5cm E o pino central diâmetro de 1,3cm E de profundidade aproximadamente 1cm Não é tão fundo assim Digamos que ele segue pros Roches intermediários E o encaixe dele tem 3cm de diâmetro Mas um ponto bem interessante Por ele ter um encaixe um pouco mais avantajado Que ele vai afunilando Ele não fica aquele encaixe reto Então por ele ter um material um pouco mais áspero Ele também dá uma aderência bem legal ali no Roche Que não acaba balançando nem nada Fica bem fixo Bom, e o preparo que eu fiz nele? Usei 16g de fumo Tá bem soltinho Nem preensei nem nada Como eu faço em todos os meus outros preparos Como vocês que acompanham minhas reviews Bom, e como eu falei ali pra vocês O pino central dele tem 1,3cm de diâmetro Dá 1,3cm Comparado aos Roches nacionais Que segue na média de 2,5cm Ele é um pouco menor Como vocês viram aí na foto Mas não é nada que restringe o fluxo Que atrapalhe a ponta de trabalho Pra você fumar nem nada Eu até tô usando a mangueira aqui do Arguilha Oduman N2 Que eu gravei a review pra vocês Aí tá Ela é uma mangueira um pouco mais restrita Não é tão avantajada assim E tô fumando tranquilo Nenhum problema durante a sessão E um ponto bem interessante Como vocês estão vendo aqui Ele encaixa perfeito O calote Não sobra nem falta Fica exato ali Pega bem certinho O tamanho da cuba ali E transmite o calor certinho Pro fumo todo ali E o Roche Easy Borbital Ele é feito de argila Ele tem um material mais poroso É mais áspero Digamos assim Que como eu falei pra vocês Ajuda bastante ali Na parte do encaixe do Roche Por ele ser mais poroso Ele não interferiu nem nada Também na limpeza Eu pensei que ia acabar Formando aquelas crostas Em cima do Roche Mas não foi bem tranquilo Não tive problema nenhum Em relação a choque térmico Várias vezes já Depois de eu usar Eu já lavei direto Não tive problema nenhum De causar trinca Nem nada Ou coisas do tipo Bom E o fumo O Hazy O Atamint A proposta do fumo É pra ser Um Peppermint Cream Ou digamos assim Uma menta doce Digamos um hortelã Com um toque cremoso E o Hazy Como vocês viram No Roche Que eu preparei Ele tem o corte De médio pra grande Algumas folhas Um pouco irregulares Mas nada que interfira Pra você preparar É bem tranquilo Só distribuir ali Durante o Em cima do Roche Ali Nas partes certinho Na ultrapassando a borda Que você não vai ter Problema nenhum também Bom E o cheiro Bom O que você percebe Muito É essa menta Refescante Uma menta mais doce E bem de fundo Assim Não tão forte Assim A presença De uma baunilha Ou da parte Assim que Se arremete mais Ao creme Bom E o sabor Bom Como eu falei Do cheiro Você sente Muito mais A presença De uma menta Doce Uma menta Mais puxada Por telã Ainda assim Não perde A refrescância E de fundo Assim complementando O sabor Um toquezinho Cremoso Um toquezinho De baunilha Mas ainda assim A menta Prevalece Ela fica ali Mais forte No sabor Mas o toque Suave De baunilha Dá uma boa Excelente Não é um fumo Tão melado Como eu falei Em outras reviews Para vocês Ele puxa mais Para um oleoso Não fica aquele monte De melaço Pingando no fundo Do pacote Mas que conserva Bem o fumo A ponto de não Ficar pingando Nem nada Bom E resumindo É uma menta Que eu gostei Bastante É uma menta Bem refrescante Tem esse toque Doce Eu não gosto Particularmente De menta Só gelada Para mim Tem que ter o sabor Um pouco mais Adocicado Tipo Voltado Mais para um hortelã Mas nesse caso Gostei bastante Eu só acho Que poderia ter Um pouco mais De baunilha Um pouco mais Dessa parte Cremosa Um pouco mais De doce Que iria ficar Perfeito Mas ainda assim Gostei bastante Recomendo muito Esse fumo Para vocês E o roche Easyball Gostei bastante Também É um roche Que tem as características Que eu busco No roche Eu só acho Que ele poderia ser Um pouquinho mais fundo Que a minha Preferência Por roche Mas pode não ser a sua Ele segue a linha De roches intermediários Mas gostei Bastante Dos resultados Que eu tive Com ele Tanto no papel Alumínio Quanto no controlador Foram ótimos Mas então é isso aí Galera Ambos os produtos Recomendadíssimos O roche O roche Easyball Orbital Por ele ser Baseado no Alien Eu achei bem legal Porque o Alien É um roche Que eu gosto Bastante Eu até tenho Um também Mas o custo Do Alien Segue na média De 80 Até 120 Dependendo de onde Você comprar Enquanto o Aceball Segue na média De 40 A 50 Dependendo Do lojista E da tabacaria No caso Vale a pena A proposta Para quem Queria Sempre Quis Um Alien No caso Compre bem A função Claro Não é o Alien Mas a proposta Do roche Em si É bem interessante Gostei bastante Dele E uma coisa Que eu esqueci De falar Para vocês Ele vem aqui Na frente Gravado Easyball As duas letrinhas E atrás Um símbolo Que eles criaram O próprio Para o roche Uma bolinha Com os dois Circulos Que eu achei Bem bonito Bem diferente Mas então é isso aí Galera Recomendo os produtos Gostei bastante E até gostaria De agradecer Ao Marcos Lá da Smoke Drink Que me mandou O Roche Para testar E gravar review Para vocês E o tanto fumo Acho que vocês Encontram lá Também Se vocês quiserem Mas ambos Os produtos Recomendadíssimos Beleza Então é isso aí Galera Se você gostou Do vídeo Deixe seu like Qualquer dúvida Que vocês tiverem Deixe aqui Nos comentários Que eu vou estar Ajudando a todo mundo E é isso aí Até uma próxima review Um abraço Até mais E aí E aí Obrigado.